Marcelo, eu lembro que em algum curso que eu fiz com você, alguma formação que eu fiz com você, você falou sobre neurociência aplicada para o nosso dia a dia ali na pista. É possível, Marcelo, a gente usar a neurociência para vender produtos ali na pista? Explica isso um pouquinho melhor para a gente. Na verdade, ela é aplicável todo dia. O que eu quis dizer lá é o seguinte, o nosso cérebro é dividido em três partes. O primeiro é o reptiliano, de defesa. Pergunte se eu quero. Pergunte. Você quer, Marcelo? Não. O cérebro do reptiliano, ele se defende. Primeira coisa é não. Então, ele já se defende. Então, muitas vezes, o cliente vai para o posto, ele vai na defensiva. Você tem que usar argumentos que quebrem essa resistência do cliente. Bom dia, senhor. Bom dia. Lindo o seu carro. Nossa, obrigado. O senhor sabe quanto vale o seu motor? Não tenho ideia, Marcelo. Cara, vale o dinheirão. Eu começo a criar argumentos para quebrar essa resistência. Um litro de óleo, vamos lá. Pergunte, pergunte o que custa esse litro de óleo. Quanto custa, Marcelo, esse litro de óleo aí? Cara, ele vai custar para o senhor 80 centavos por quilômetro rodado. 80 centavos por quilômetro rodado. E uma semana o senhor já pagou o litro de óleo. Você cria argumentos, Fernando, para quebrar essa resistência. Então, a neurociência é o reptiliano. O segundo cérebro é o cognitivo, o mamiliano. Ele precisa do quê? Ele precisa do estímulo razão. Razão e emoção. Você já comprou da emoção? Várias vezes. Eu também. Várias vezes. Quem não está assistindo aqui que não comprou da emoção. Na emoção pode tudo. Na emoção vale a pena. Eu tenho que provocar a emoção também. Bom dia, senhor. Bom dia. Esse é o óleo indicado para o seu carro. Pelo seu fabricante. Um carro bom como o do senhor merece o melano óleo. Completa? Agora. Não estou perguntando se ele quer ou não. Porque se eu perguntar se ele quer ou não, a resposta não pode vir na hora. Correto. Você quer ver um outro argumento também muito comum? Completar com aditivada. Pergunte para mim. Completa com aditivada? Completa com aditivada? Não. O não é para aditivada ou para completa? O que você acha? De dez abastecimentos hoje, ninguém completa. A maioria põe dez, vinte, trinta. Então, quando você aborda o cliente, completa com aditivada, a chance de ouvir o não é muito grande. Senhor, vamos abastecer com aditivada? Isso é neurociência. Abastecer é diferente de completar. Então, nesse caso, Marcelo, a gente teria que atacar o lado emocional desse cliente, é isso? Razão e emoção. Fugir da defesa. Ele compra ou por emoção ou por razão. Por exemplo, senhor, seu carro está sem o fluido de arrefecimento. Seria interessante colocar. Fala, põe água. Fale. Coloque água no meu carro. A água vai oxidar o bloco do motor. O senhor vai ter que fazer a retífica depois. O senhor vai gastar uns dez mil reais. Não seria melhor gastar, investir, quarenta reais no fluido correto? Não, Marcelo. Vamos colocar o fluido, então. Esse é o óleo indicado para o seu carro. Fala. Coloca o mais barato. Marcelo, coloca o mais barato que você tiver aí. Ok. Pode fundir o motor e bater o motor. Vamos colocar o óleo correto? Vamos. Razão e emoção. Perfeito. Ele pode vir na emoção ou na razão. Eu tenho um amigo meu, ele dirige bastante comigo. Ele anda cheio de perfuminho no carro. O que ele tem de perfuminho no carro, você não faz ideia. Eu acho aquilo um barato. Por quê? Para ele, você imagina só. Bom dia, senhor. Bom dia. Imagina aquele cheiro de flores silvestres no seu carro. Até senti aqui. Pronto. Ele vai gostar. Agora, ele já deu essa dica para mim, porque no carro dele, o cliente fala muito sobre a gente, Fernando. Desculpa, o cliente fala muito sobre ele. Ele mostra quem ele é. Adesivo no carro. 100% Jesus. Como é que eu mordo esse cara? Tranquilo. De uma maneira tranquila. Carro rebaixado. Bom dia, senhor. Bem-vindo ao nosso posto. É uma honra receber o senhor. Não vai dar certo. A neurociência aplicada em vendas, ela mostra. Você fazer uma leitura muito rápida. Você já falou isso em algum vídeo seu. Sim. Em algum momento, em algum conteúdo, a gente já mencionou sobre isso. Fazer uma leitura rápida sobre o cliente, o perfil dele. Se não me engano, eu falei algo relacionado ao rapor. Você aplicar o rapor na pessoa. Sim, sim. Fazer uma leitura, fazer um espelhamento na pessoa. Agora, não pode ser o contrário também, né? Eu vi que chegou um Vida Louca lá. E aí, maluco? Como é que vai? E aí? Beleza, pai? O que é? Clara e salgada? Cabe um olipés, uma tonelada? Aí não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. É a camisa do Curit, então? Pode erguer a mão que é assalto, tá? Mas, Fernando, a sua pergunta foi muito boa no início, porque a gente tem que desmistificar que venda é complexo. Venda é simples. Eu fui no restaurante um dia e perguntei para o garçom, qual prato você me sugere? Sabe o que ele me respondeu? Ele apontou e falou assim, ó, se eu tivesse dinheiro, eu comia esse bife aqui. O garçom. Eu comia o bife, era delicioso. Delicioso. Ele não tinha técnica nenhuma, ele foi natural. Às vezes, Fernando, ser natural vale mais a pena do que você ser muito técnico demais. Existe uma coisa que é o CVB. Característica, vantagem e benefício. Característica não vende. Característica de um sapato. Pergunte para mim. Marcelo, qual a característica desse sapato aí? Ele é preto, sola de borracha e de couro. Qual é a vantagem? Quais são as vantagens que eu vou ter comprando esse sapato? Cara, você ficar mais de pé, não vai cansar, ele vai durar mais. E os benefícios? Você vai comprar sapato no mínimo duas vezes por uma vez a cada dois anos. Ele vai durar dois anos para você. O que vende são vantagens e benefícios. Característica não vende. Gasolina. Vamos lá. Bom dia, senhor. Bom dia. Vamos saber se é com a nitivada? Eu prefiro a comum, Marcelo. Ela tem detergentes e dispersantes que vão fazer a limpeza dentro da câmara de injeção que vão limpar o pistão e as válvulas também. As válvulas de admissão, quando tiverem... Cara... Senhor, seu carro pode fazer até 5% mais de economia. Vantagem e benefício. Vai menos no mecânico, benefício também. Então, característica importante para conhecer. Mas o que vende mesmo é vantagem e benefício. Marcelo, eu estou aqui... Não sei se era isso que você... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Marcelo, eu estou aqui. Mas, Fernando, quem está nos assistindo tem que parar para pensar. Sim. Sejam... Eu vou falar direto para vocês aqui. Seja o mais simples possível, mas seja honesto. A maneira que você aborda o cliente. A venda é assim. Bom dia, senhor. Bem-vindo ao Poço JP. Cumprimenta. Fala o nome do Poço. Só o seu sorriso. Não sei se eu falo, se eu não falo. Fala ou não falo? Fala! O cara já vai de mau humor. De mau humor não vai vender nada, Fernando. Não tem treinamento para mau humor. O cabaneiro está mal humorado. Seis horas da manhã. Seis e meia hora no relógio. Fala hoje da meia-noite e não dá duas horas. A manhã vai ter treinamento. Fala de novo, Fale. De novo? Você nunca foi. É verdade. Ela reclama antes de fazer, Fernando. Fernando, tem muita gente reclamando com a barriga cheia. E vai depois falar, eu era feliz e não sabia. Depois fica chorando na porta do posto. Acontece muito isso.